Quais são os custos para a realização de um inventário extrajudicial? Fique aqui comigo que logo depois da vinheta eu vou falar tudo sobre isso. Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo, já se inscreve, já curte esse vídeo que hoje eu vou falar sobre os custos, quanto que você vai gastar para poder regularizar, aí dar entrada, prosseguir com o inventário extrajudicial. Vou falar do ITCMD, vou falar das custos, dos emolumentos, vou falar dos honorários do advogado, então fique aqui comigo que eu vou falar sobre tudo isso hoje. E a primeira coisa que eu vou falar é do imposto causa-morte. Então assim, eu anotei algumas coisas aqui, isso está lá, eu vou deixar o link passando aqui, essas informações elas estão lá no blog, lá no nosso artigo onde eu falo mais sobre isso. Então vou deixar aqui, eu convido que você depois vá lá e leia um pouco sobre essa questão. Bom, um dos primeiros custos que você vai ter vai ser o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte. E também os custos da escritura do inventário no cartório de notas, que pode variar por conta do montante de bens, né? Se eles vão ser bens móveis, se vão ser bens imóveis, então tudo isso vai ter que ser muito bem observado. A linha, claro, da quantidade de sucessões, de herdeiros, tudo isso vai ter que ser calculado aí para chegar a um montante junto ao cartório, o cartório que vai passar esses custos para você. Além disso, vão ter os custos das certidões, que eu não vou falar nesse vídeo aqui das certidões, é certidão pra caramba, mas eu vou deixar, no vídeo que eu vou falar das certidões, eu vou fazer um vídeo só falando sobre as certidões. Você vai ver que são muitas certidões, e que essas certidões elas também vão trazer um custo para o inventário. E também vai variar, porque vai depender da quantidade de bens, vai depender da quantidade de imóveis, né? Tudo isso aí vai variar. O único custo de certidão que não varia é o custo de certidão para o inventário negativo, inventário extrajudicial negativo. Esse não vai variar, porque são as mesmas certidões em todos os casos. E, havendo imóveis, também vai haver, no final, obviamente, o registro no cartório de registro de imóveis. E aí também, mais uma vez, vão haver custos de registro desses imóveis no cartório de registro de imóveis, no famoso RGI. Então, tudo isso você precisa estar ligado, você precisa estar atento. Bom, se você quer saber mais sobre as custas que envolvem a elaboração do inventário extrajudicial, eu vou deixar aqui na descrição um artigo no nosso blog, onde eu falo um pouco mais sobre isso. Na descrição também, eu vou deixar as custas aqui do Rio de Janeiro de quanto é o valor da escritura do inventário extrajudicial no tabelionato de notas, tá? Isso é tabelado. Então, eu vou deixar aqui embaixo para você ver quanto que é, quanto que são, quanto que está sendo cobrado no ano de 2020 por esses valores. É uma tabelinha bem simples, vou deixar ali, tenho certeza que você vai entender. Mas, se você tiver alguma dúvida, você também pode falar comigo, diretamente comigo, deixando aqui nos comentários, que em breve eu vou responder. Bom, espero que você tenha gostado. Vou recapitular aqui rapidamente com você os custos. Vamos lá. O ITD, ou o ITCMD, como alguns preferem chamar, as custas da escritura no cartório mesmo, no tabelionato de notas, né? Onde vai ser lavrada lá a ata notarial. E o que mais? Os custos com o advogado, honorários advocatícios. A OAB aqui do Rio de Janeiro, ela usa como parâmetro 6% sobre o valor. Vou deixar aqui também, de repente, vou deixar isso passando na tela aqui, tá? 6% sobre o valor do montante de bens para inventário, como honorários mínimos. E o que mais? O que mais? Deixa eu olhar aqui a minha colinha, que eu já tinha falado com vocês. Vamos recapitular. Honorários advocatícios, imposto causa-morte, as certidões, estava esquecendo das certidões, e o registro do inventário em eventuais cartórios de registro de imóveis. Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, que em breve eu vou responder para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.